Vamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas Vamos fazer um salto duplo com o Beto aqui, seja bem vindo Muito obrigado Depois você tira, barriga para baixo, para cá Vai estar agachado na porta do avião, segura aqui, mão direita aqui, mão esquerda lá Saltei contigo, abre a perna Capinha no ombro, levanta a mão aqui na frente Calcanhar aqui nas costas Abre essa perna lá, rapaz Bora lá para cima Demorou, pode levantar Agora sim, volta para fora Aqui, olha, todo mundo junto lá Olha a mão, olha a mão Vira esse crente para lá Bracinho, vamos lá Corte, vai Vira esse crente para lá Vira esse crente para lá Vira esse crente para lá Vira essa perna Vira esse crente para lá Vira isso Vira a mão, vem, vem Ele vai, vem Vira esse crente, vem And every night we raise them bottles up So hot Chilling like a villain Dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion Pull these get up off me Skinny jeans is up to the scene I'm five for fours of coffee Lady in balance I got skin to color toffee Chilling in my man loft You can call me lucky And it's on to the next one Like the cat from Aussie And I'm super sleeping You smile with your new weapon Que spontane All of your movement I'm so tired What kind of thing? Really feel like Get up Be part of There's more Don't Eu já tô tentando entrar em sua bolsa. Vai virando pra esquerda, o caralho. E aí, galera. E aí, meu? Curtiu essa parada? Caralho, velho. Melhor sensação. Queda livre. Tô bem demais. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço, cara. Muito bom. Parabéns. O cara é seu, meu. Que soltão. Muito louco. Valeu, galera. Vamos lá ver a turma? Bora. Vamos ver a galera lá. Vamos embora. Vamos lá.